Bom dia. 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 Meu nome é Você está tem tomada Está com o cheiro Do jeito que você vai comer O que você vai comer é O que você vai comer Está muito bom Eu vou comer Se você vai comer Se você vai comer Se você vai comer Eu vou comer Tchau! Você pode me ver o vídeo aqui? Você pode me ver o vídeo aqui? Você pode me ver o vídeo aqui? a a a a a a a a Olha só Se inscreva no canal! é tem um não agora eu estou com um mesmo que eu estou falando é é é é é E aí E aí E aí E aí Go on down.